Música Fontil no Acadêmico Sira, Rússio Ministério Público, ato ao investigação Cleã, Bacaso Padre Abito Zé Casimiro Brites Nimate. Diretor Executivo Fontil Valentim da Costa, Rússio Parte, Ministério Público, ato continuar a investigação Cleã, Bacaso Padre Abito Zé Casimiro Brites Nimate, Tamba Família, Rússio Público, ato em questão caso referência. Valentim da Costa, ato a exigência, relaciona a declaração Procurador Geral da República Alfonso López Catac, Cazupadre Abito Zé Casimiro Brites Arquivo ONA, Tamba durante a investigação, la hija indícios crimen. A minha opinião é que é preciso que a realidade, a qualquer coisa, a processos de o cliente, também, se ainda não conseguem observar, mas podemos continuar a questionar. A minha opinião é que é muito importante, mas a futura parte, a família, 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 a família. A minha opinião é que é muito importante. Não é, mas não é que a tecnologia tem os arquivos, mas seja o futuro, a evidência de Paulo no Péter-Belfort, mas não é que a possibilidade de ver o que vale. E a Sorencelou, decano Faculdade de Direito, um paz, Leonito Ribeiro Hateten, caso Padre Avitos e Casimiro Brites, precisa fazer uma investigação com os outros. Proceduralmente, caso não, tem o livro sem o Ministério Público. O Ministério Público, a polícia, mas a ter o código de processo penal, e a direito a ter a investigação. Quando Itaú, sociedade civil, Itaú é parte da universidade, parte da sociedade civil, Itaú é reino para a justiça, não é lá o rodeado. Também Itaú, nação, Estado de Direito Democrático. Espera que o caso seja famoso, inclui a amunicada, não é? É tão justiça, não é? Se no caso o Ministério Público, há a investigação, há a evidência lá do suficiente, pode ser que o Ministério Público, há a investigação, continua. Enquanto o Padre Avitos, José Casimiro Brites, Mário Brites, Mati, Helorna, Rua Nullo, Rasingroa, Fulano Agosto, Tinering Rua, Rua Nullo, Rasingroa, Também Itaú, Asidente e Hapar, Tidarenian. João Carlos, Maritura Costa, Jemen.